O Sony se comporta, rapaz. E aí, pessoal, estamos de volta para mais um Gameplay de Icarus. E antes da gente começar esse Gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista este Gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like se não for inscrito e inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Vamos lá! Hoje no Icarus nós já temos muito material, muito ouro sendo produzido. Eu quero ver se eu faço mais uma dessas fornalhas aqui, porque a gente tem muito material aqui para a gente derreter agora. Então nós temos muito ouro, muito cobre. Nosso ferro está limitado a essa quantidade aqui, mas eu penso em fazer mais uma expedição no futuro. E se for o caso, domar mais um bisão, porque dois bisões com uma carroça vai ser bom demais, vai ser muito minério para trazer para casa. Então, colocar mais combustível na minha lanterna, pronto. Uma coisa que eu tenho que me atentar, minhas ferramentas estão começando a quebrar, minha picareta aqui já está ficando um pouco ruim. Eu posso mandar ela de volta para a estação e consertar lá na estação se eu quiser, também. Mas vamos lá, eu quero fazer uma estação de vidraçaria, porque agora a gente pode fazer uma estufa, o que vai ser muito importante para a nossa plantação, que no momento ela está exposta. Então nós precisamos de prego de cobre, 40 pregos de cobre. Olha bem que cobre nós temos muito, né? 40 pregos de cobre. Vamos precisar de alguns ferros, de epóxi, de madeira trabalhada. Cadê a bancada de carpintaria? Sempre importante deixar a bancada de carpintaria trabalhando, tá galera? Sempre importante deixar a bancada de carpintaria trabalhando. Vamos ver aqui, a vidraçaria. Pronto, falta só corda e prego de cobre que está aqui. Prego, corda, que eu não sei onde tem. Mas corda, ah, tem aqui. Mas corda é fácil de fazer? Deixa eu fazer no corda aí. Então agora eu posso fazer a bancada de vidraçaria. Onde vocês me perguntaram por que é que eu não uso baús diferentes, né? Eu não estou usando o de ferro, por exemplo, porque usa muito material, né galera? E eu não quero gastar material precioso agora, tá? Eu quero focar mais em outras coisas no momento. Então bancada de vidraçaria vai nos permitir trabalhar com vidro. Nos permite também fazer garrafas para fazer bebidas também. Mas, ó, telhado de vidro, parede de vidro, porta de vidro. Então isso aqui, se eu não me engano, são coisas para estufa, tá? São coisas para uma possível estufa. Então, caramba, usa muito ferro. Eu não vou fazer isso nem tão cedo. Vidro se faz aqui, se eu não me lembro bem. É, só botar muita sílica. Essa aqui eu não tenho muita sílica, né? Pegar mais sílica, gente. Mas, ó, não tem problema não. Então para fazer mais uma forna, vamos deixá-la pronta ali. A ideia hoje é avançar a nossa tecnologia. Então vamos fazer, então, a fornalha de concreto. Só precisamos de concreto. Pronto, mais uma. Acho que eu vou tirar isso daqui para botar ela aqui do lado. Vai ficar certinho, né? E lá vou eu já precisar de mais espaço. Ô, Sony. Se comporte, rapaz. Vou pegar isso aqui. Botamos outra forralha aqui. Perfeito. E nós vamos começar a colocar... E platina. Principalmente platina, né? Platina é o que a gente precisa no momento... Para fazer e depois alumínio. Pronto. E demora muito fazer platina. Muito demora fazer platina. Então, é isso. Com o advento da platina, a gente vai poder fazer... Até aqui mesmo, as coisas hidráulicas, né? Então a gente pode fazer a ferramenta para hidráulica. Você tem que trabalhar com canos. E a gente pode também fazer a nossa bomba de água. A nossa biofuel water pump. Que vai nos permitir começar a trabalhar com água, né? Utilizando biocombustível. Vamos pegar os galões. Vamos trocar os biocombustíveis das... Das nossas furadeiras, né? Das nossas... Eu tenho certeza que elas já estão... Que elas já devem estar já... Ficando sem biocombustível já. Então, uma ficava aqui. Bom que dá para ouvir ela fazendo barulho. Ó. Então, está quase acabando. Esse minério eu já tirei daqui. Vamos trocar logo. Vou pegar a estrada agora para o outro lado. Para a gente poder... Voltar a produzir mais biocombustível. Deixa eu... Né? Vou mandar um aqui de arrasta para cima. Que ainda vai precisar de muita carne agora. Para... Me segue, meu brother. Muita carne agora. Para a gente poder... Você também, filho. Nem fuja. No meio da testa. E sim, filhotes também dão muita carne, tá, galera? Como você está vendo aqui, então... Não... Tenha a pena de eliminar... Os filhotes para conseguir carne não, tá? Caramba, meu inventário está cheio. Segura isso aí para mim. No olho. Ok. Está vindo uma tempestade. Vamos para casa. Posso botar o poicão no inventário do cavalo. Ele leva para mim. Enquanto eu levo o outro. Pronto. Você fica... Deitadinho aí. Tem alguma coisa atacando a gente. Olha. Pouco importa... Se a carne que a gente vai usar é a carne normal ou a carne podre. A quantidade de biocombustível é a mesma. Então deixa eu ir fazendo biocombustível. Só vou precisar de mais resina. De onde vocês me dão uma dica tão óbvia que eu nunca nem tinha percebido nisso? É... Eu posso colher as plantas com a minha foice. Eu... Me esqueci completamente disso, galera. Ó, a tempestade está fazendo sofrer a minha plantação. Está vendo aí? Está aqui, ó. Na qualidade, ó. Né? Então... Isso é uma coisa nova. Que mudou recentemente no jogo. Pronto. Então vamos lá. Vamos correr atrás, então, da nossa bomba de biocombustível. É... Então nós já devemos ter platina aqui, né? Boa. Temos platina. Então nós temos que fazer... Isso daqui. Que é o que a gente vai usar para poder fazer a ferramenta hidráulica. Boa. Vamos pegar muito ouro. Isso aqui está parada. Eu não posso deixar parada, não. Vamos deixar fazendo também isso aqui. E titânio também, já pensando no futuro. Deixa fazendo alumínio primeiro. A gente não vai usar titânio nem tão cedo ainda. Eu quero todas as minhas bancadas trabalhando. Eu quero nenhuma bancada parada. Então vamos lá. Para a gente fazer a ferramenta hidráulica... Nós precisamos de... Cinquenta fiações de cobre. Né? Ou seja, dez de ouro... E dez de cobre. A qualidade da plantação volta a crescer quando acaba a tempestade. Tá, galera? Então... Até isso é tranquilo. Então agora nós podemos fazer a ferramenta hidráulica. Beleza. Temos que fazer então a bomba de água. Water pump. Ó. Quatro peças eletrônicas. Dezesseis fiações de cobre. Tá. Então cobre. Temos que fazer dezesseis. Ou seja, o número... Até estranho, né? Mas tudo bem. Então peça eletrônica... São quatro. Ou seja... Vamos deixar fazendo logo um monte, né? Isso aqui a gente vai usar muito. Então eu preciso de resina orgânica. Preciso arranjar madeira. Então quatro desse. E aço nós temos muito aqui, né? Então agora eu consigo fazer a bomba elétrica. Não. Eu tô fiaçando e cobre. Tá. Agora eu posso fazer. Boa. Legal. Então nós já podemos coletar água e armazenar água. Pô, nós vamos fazer um barril. Tá, galera? Pelo que eu tô vendo aqui. Eu vou fazer mais de um. Eu vou fazer dois barril. Porque então eu vou poder armazenar mais água. Só preciso de epóxi. Rapaz, eu gastei toda a minha epóxi já. É, eu guardei toda a minha... Eu gastei toda a minha epóxi já. Eu tenho muito osso, né? Pronto. Temos muita epóxi sendo produzida agora. Então vamos fazer mais um barril. O que que acontece? O barril ele vai servir como armazenamento de água. Né? Então depois que a bomba encher o barril. Os barris vão ficar responsáveis por... Abastecerem o restante das... Abastecerem o restante da base. Então, ó. Vamos lá. Vamos botar a bomba de água. Ela fica aqui dentro da água assim. Botar aqui assim. Pronto. Aí a gente vem aqui, ó. E pega... A ferramenta hidráulica. Eu peguei a ferramenta errada. Então vamos lá. Então a gente pega a ferramenta... Deixa eu pensar onde é que eu vou botar o barril, né? Deixa eu botar os barril aqui embaixo assim, ó. Vou botar a bomba aqui e o barril aqui. Porque aqui é o centro da base, né? É, vou fazer isso. Porque aí eu posso puxar o cano pra cima. É. Vou tirar você daqui. E você vai ficar aqui assim, ó. Aqui no cantinho. Boa. Então com a ferramenta hidráulica, ó. Eu puxo o cano. Né? E eu vou conectar aqui. Vou conectar no outro barril. Agora se eu trouxer pra cá um tonel... Ele não vai me atacar não, né? Me ataque não. Mas se eu já trouxer pra cá um tonel... Eu já consigo... Boa. Então, ó. Estamos enchendo... Os dois barris, inclusive. Isso é bom. Eu não preciso pegar a conexão deles. Vou pegar a conexão daqui, ó. Então daqui eu vou pro teto. Acho que eu vou... É. Vamos pro teto. Do teto eu venho pra aqui. E agora eu vou levar pra dentro da nossa casa. Então acho que eu vou passar pelo cantinho aqui assim também, ó. Porque eu vou colocar na produtora de biocombustível. Porque a água vai acelerar a produção do biocombustível. Né? Se eu vim aqui, ó. Pronto. Agora a produção fica bem mais rápida porque tem água, né? Ele usa 100 enquanto estiver produzindo. Agora eu quero usar... A fornalha não usa água, a não ser que seja nessas receitas especiais de argila. Aqui eu vou usar. Aqui vai acelerar a produção. Isso aqui vai ser bom. Então eu já posso conectar diretamente... Aqui assim, pronto. Então vocês vão ver que a gente tem acesso a água, né? Bem mais rápido a produção vai ficar. Aqui também usa água em algumas receitas. Mas não precisa pensar nisso agora, não. Eu acho que por enquanto é isso. Então eu só preciso ficar de olho aqui. Pra quando o barril, os dois barris estiveram cheios, desligar. Porque senão ele fica gastando água e fica consumindo o biocombustível. Ele tá quase crescendo. É porque essas plantações estão velhas já, né? O ideal é que... Ah! Uma coisa que eu tava esquecendo. A plantação só melhora se ela estiver com água. Cadê meu... Onde eu deixei o negócio de botar água na plantação? Então é importante... Deixar a plantação molhada. Pronto. Porque ela vai começar a ganhar novamente... Qualidade, né? Produção de ferro já parou. Já atingimos o limite. Eu vou botar a... Esfaladeira aqui. Pronto. Eu posso botar... O excesso de material que eu não preciso aqui dentro. Nossa, isso aqui ficou feio, né? Deixa eu... Quebrar essa conexão aqui. Eu vou puxar daqui... Pra aqui, então. Eu acho que deve estar funcionando. Boa, tá funcionando. Tudo certinho. Aqui também, né? Boa. Tá conectado. Perfeito. Se não me engano, até aqui eu uso água também. Bom, vou conectar isso aqui logo. Não vou usar agora, mas... Quando eu for trabalhar com coisas elétricas, é exatamente assim que trabalha com... Ah, a gente libera as... Ah, quando a gente coloca água no sistema... Ele faz o vidro reforçado. O que aumenta a vida... E aumenta a resistência a tempestades. Ah... Bom saber. Muito bom. Não sabia... Eu não sabia disso. Legal. Então, ter um sistema de água é importante no começo do jogo. Ó, ainda tá enchendo pela metade, né? Então... Deixa ela aí trabalhando. Não consome tanto combustível, não. Então, deixa ela trabalhando. Sabe que a gente pode fazer agora também um filtro de água melhorado, ó. Filtro... Pera aí, cadê? Cadê? Você... Tem também o plantador de... Tem um plantador de... Como é o nome? Plantador de ferro. Só que é muito caro de fazer, mas ele aceita água automática. Você pode deixar a água sempre desconectada nele. Mas cadê? É... Reservatório de água da chuva. Reservatório de água é bom. Que você pode conectar também. Se você não tiver uma bomba de água, você pode usar a água coletada da chuva. Mas tem que esperar chover pra conseguir, né? Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Aqui, ó. Purificador de água. Pedra, ferro e madeira refinada. Tá. Então... Madeira refinada. Ferro. E pedra, não sei se eu vou ter... Tem aqui, sim. Pronto. Então... Purificador de água. Perfeito. Nossa, tá sem espaço pra produzir. Pronto. E com o purificador de água. Não precisa deixar nem aqui em cima. Posso deixar aqui embaixo também. Vou deixar aqui mesmo. Vou deixar até aqui assim. Do lado do barril. Pronto. Que aí eu posso conectar diretamente... Aqui. Nossa, como ficou estranho. Mas bom. Agora eu tenho que botar carvão, né? Então vamos abandonar esses... Esses purificadores de águas antiquados. Né? Não precisamos mais deles. Apesar de que nós temos, né? Tem água neles ainda. Então eu vou... Eu vou deixar pra completar. Mas, ó. Então eu vou ter um purificador de água com muito maior capacidade agora. Né? Pra gente poder ter uma agunha filtrada. Da boa, né? Vou pegar umas plantas... Que tem pelo ambiente mesmo. Pra botar pra... Apodrecer. Pra gente poder continuar a produção de biocombustível. Acho que... Eu pretendo fazer uma estufa bem grande no futuro, galera. Ou... É... Fazer... Uma estufa com alguma coisa que cresça muito rápido. Tipo, talvez... Berries, né? Frutinhas. Que dá grande quantidade de frutinha. E a gente consegue fazer, então... É... E a gente consegue, então... Essa aqui não tá crescendo ainda não. Mas, ó. A vida... A qualidade da plantação subiu. Cresceu novamente. Tá vendo aí? Porque Berries dá grande quantidade, né? E pra fazer as frutinhas... Não precisa de muita coisa aqui, não. Eu vou usar cenoura pra produzir mais comida pros animais. Que eu deixei as comidas todas lá na caverna, velho. Burrão doido. Pronto. Deixa a produrinha daí. Ó. Se eu quiser pegar as frutinhas, eu posso botar aqui. E elas vão estragar muito rápido. As frutinhas dão muito. Então, talvez eu fazer uma plantação, né? Quando eu fizer uma plantação grande, fazer uma área grande só pra frutinhas. Acolher muitas, né? E a gente conseguir uma grande quantidade de plantas estragadas pra poder trabalhar com biocombustível. É uma boa. Pronto. Temos mais comidas pros animais agora. Eu acho que nesse agora não. Eu acho que no próximo episódio, galera, eu vou domar um javali. Né? Vamos domar um javali no próximo episódio. Tá sem madeira aqui, né? Por isso que tá parada. É. Vamos domar um javali no próximo episódio. Pra gente ter dois pets de combate, né? Tanto o Sony quanto um javali. Que o javali também bate muito bem, tá? Maravilha. Então, maravilha. Show de bola. Estamos trabalhando com água agora. Minha água encanada é muito bom. Já enchei o container. 10 litros de água. Aqui já tá cheio. Ó. Posso desligar. Pra não gastar mais combustível. E ficar de olho aqui, ó. Porque é daqui que a água vai ser removida. Pronto. Perceba que ficou opcional quando eu desliguei a água, né? Que é justamente pra não consumir. Mas, ó. Eita, já encheu. Deixa eu pegar o outro. O outro container pra continuar enchendo. Deixa eu fazer mais galão de biocombustível. Tira esse. Bota esse. Ó. Então, se eu deixo ele trabalhando aqui agora. Tá usando a água. Vocês vão ver que tá começando a reduzir no barril aqui, ó. Tá vendo, ó. É bem pequenininho de enxergar. Mas tá reduzindo do barril. Tá vendo aí? Dos dois barril, na verdade. Tá reduzindo. Legal. E isso nos permite também fazer um... No futuro, né? Um bebedouro grande que recebe água automaticamente. Posso fazer água encanada pros pets. Eu não vou precisar abastecer manualmente a água. Né? E também água filtrada também. Né? Outra coisa legal. Posso fazer logo um bebedouro de pedra? É, bebedouro de pedra. Eu tenho muita coisa legal pra pet também, né? Um bebedouro ornamentado, né? Que é tipo uma fonte pros animais. É um negócio bem chique pros animais aí. Né? Mas é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de evolução do Icarus. Valeu, pessoal. E até a próxima. E até a próxima.